Trabalhei numa fábrica das máquinas Pinheiro, portanto, eletricista também. Depois comecei a fazer biscatada e ia comprar o material ao Sr. Rui, porque ele tinha uma casa aberta de materiais elétricos. Então cheguei a um ponto e estava farto. Trabalhei já nas máquinas Pinheiro dentro de uma fábrica fechada, pedi-lhe se ele me arranjava trabalho, não era emprego, trabalho. E ele disse sim. A partir daí fiquei sempre cá. Eram só meia dúzia de funcionários e era o Sr. Rui. Correi o país todo, ainda mais o Sr. Rui, fazia aos mil quilómetros por dia, saia de madrugada e entrava de madrugada. Desde que o Iger Paulo Sousa tomou conta da empresa, isto foi sempre a crescer. Mudanças muito. Eu ia dizer 100%, mas foi muito mais que 100%. São 50 anos. E agora a vida vai ser diferente. Já não tenho aquele ritmo que tinha de me pôr a pé às 7 da manhã, estar no trabalho às 8 horas, e chegar à casa à meia-noite, por vezes, e às vezes não dá de madrugada. Pronto, claro que o ritmo vai ser diferente. Mas penso que me vou adaptar com isso. Continuo a vestir a camisela do Rui Correira. Não a deixo. Além de sair, não a deixo. Tenho a minha missão. A minha missão cumprida. A minha missão cumprida.